Meu Gustavo, meu mel Pedacinho do céu Grandes sonhos se realizou Você é muito mais Do que eu era capaz de escolher Só podia ser você Entre milhares Se outra vez pudesse viver Te queria de novo, de novo e de novo Só podia ser você Meu Gustavo, meu mel Pedacinho do céu Grandes sonhos se realizou Você é muito mais Do que eu era capaz de escolher Só podia ser você Entre milhares Se outra vez pudesse viver Te queria de novo, de novo e de novo Só podia ser você Perdão Perdão se às vezes Me perco em meus sonhos Se a realidade é melhor Você já está aqui É bom te curtir Te fazer feliz Só podia ser você Entre milhares Se outra vez Se outra vez pudesse viver Te queria viver Te queria de novo, de novo e de novo Só podia ser você Você Meu amor Meu gosteiro